Atenção, Torre de Santo Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. A ordem dos ministros militares ao terceiro exército foi interceptada. O Palácio Piratini seria bombardeado para calar Brizola e a rede da legalidade. Quando Brizola começou a falar, eram 11 horas da manhã, tinha umas 5 mil pessoas, que era o normal que tinha na frente do Palácio durante todo o período da legalidade. Quando Brizola terminou de falar, tendo dito que estavam ameaçando bombardear o Palácio, tinha mais de 50 mil pessoas. Até hoje eu vi você. Não importa, ficará o nosso protesto lavando a honra desta nação. Nós daqui resistiremos até o fim, se pensam que nós iremos nos entregar. A morte é melhor do que a vida, sem honra, sem dignidade e sem glória. Enquanto a Brigada Militar preparava metralhadoras no telhado e trincheiras ao redor do Piratini, agora os voluntários em defesa da Constituição e pela posse de João Goulart na presidência também se colocavam como alvos humanos do possível bombardeio. Se por acaso soltasse um busca-pé, ia estourar no povo brasileiro, nas portas do Palácio. Vamos bombardear. A gente estava esperando a bombardear o povo. A loucura era tanta de parte dos golpistas que podia ter ocorrido isso. Só não ocorreu porque na base aérea de Canoas, os sargentos e cabos se rebelaram contra os oficiais e eles desarmaram os aviões que estavam prontos a bombardear. Praça do avião em Canoas. O destaque é um Gloster Meteor da Força Aérea Brasileira. Mesmo sem equipamentos eletrônicos ou de precisão, o caça-jato britânico era um dos mais potentes da América Latina no início da década de 1960. A base aérea de Canoas recebeu a ordem para preparar 12 desses aviões com armamento pesado. Bombas que uma vez carregadas precisariam ser detonadas para que os aviões pudessem pousar. Dos arquivos da TVE resgatamos as memórias em homenagem a dois dos praças da aeronáutica que nos deixaram. O suboficial Caetano Ângelo Vasto e o sargento Neide Moura Calisto. Eles sabiam o destino daquelas bombas e com seus companheiros se insubordinaram às ordens superiores. Os aviões com essas bombas não decoram. Seria um banho de sangue. Não vamos pensar só na Constituição. Tem que pensar nos meus também, como nos nossos todos. Era o povo em geral. Fizemos praticamente uma encenação. Preparamos os aviões. As bombas estavam no lugar. Porém, as bombas estariam inoperantes e os canhões também. O que aconteceu na base aérea foi contado pelos próprios sargentos a Brizola e ao povo na Praça da Matriz. Resolveu passar naquele povo, buzinando o carrinho, naquela massa humana. Eles olharam assim, todo mundo fadado de macacão. É da aeronáutica, é da aeronáutica, vamos prender o Brizola, vamos virar o carro, vamos linchar, vamos matar. Aí eu saí fora do carro, me segurei com a mão de ele, porque eu sou canhoto. E com a mão esquerda eu segurava a minha metralhadora, umaína, e gritava assim. Viva a legalidade, viva a legalidade. Essas e outras histórias você acompanha no programa especial da Legalidade, no dia 25 de agosto, aqui na TVE.